Música Então pessoal, vocês estão acompanhando aí ó A água indo sentido ao cinturão das águas do nosso Cariri Nosso Ceará Onze e dez da manhã pessoal, olha aí, coisa linda As folas por compras que vai apreciado ali para a banalha e direita As folas por compras que vai apreciado ali para a banalha e direita É só o que vai apreciado ali para a banalha e direita E aí E aí Então aí pessoal, as águas As águas em direção a nossa missão velha Cinturão das águas, o primeiro trecho lá no Riacho Seco Então hoje A inauguração aqui Eu estava fazendo a live pessoal pra vocês Por isso que a gente chegou até um pouco Atrasado aqui, quase que eu não pego A abertura das comportas Por conta que Devido Eu não consegui finalizar a live direito Vocês estão vendo, tem muitas pessoas Hoje aqui Então olha aí pessoal E aí E aí Pessoal, aquela parte lá é que eu tava com vocês, ó Lá em cima Tive que fazer a volta Pra poder trazer imagens aqui pra vocês Mas é, tá certo